E o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje lá no Rio de Janeiro, onde participou da entrega da medalha do mérito industrial do Estado. O presidente falou que o governo precisa ajudar o empresário e facilitar os negócios no país, e afirmou que a nova Previdência vai eliminar privilégios e evitar a quebra do INSS. No dia da indústria, o presidente Jair Bolsonaro foi à sede da Federação do Rio de Janeiro e recebeu a medalha do mérito, que é concedida a personalidades que apoiaram o setor no Estado. O presidente da Firjan elogiou o programa de privatização do governo federal e a medida provisória que ampliou a liberdade econômica. Os empresários não poderiam deixar de homenagear quem se propõe a realizar a maior transformação institucional que o Brasil terá experimentado em muitos anos. Os principais efeitos da reforma são a retomada confiança, o estímulo à atividade econômica e seu potencial de redução dos juros de inflação. No discurso, Jair Bolsonaro disse que a reforma da Previdência vai eliminar privilégios e evitar que o INSS quebre. O presidente também falou que o governo deve atuar para facilitar a realização de negócios no país. Não podemos desenvolver muita coisa por falta de recursos, por isso precisamos da reforma da Previdência. Ela é salgada para alguns, pode até ser, mas estamos combatendo, são privilégios. Não dá para continuar mais o Brasil com essa tremenda carga nas suas costas. Se não fizermos isso, em 2022, em 2023, no máximo em 2024, vai faltar recursos para pagar quem está na ativa.